Eu sou filho de uma terra Nasce no horizonte Com seus raios prateados Clareando o descampado Beijando a rosa ao florescer Tem seus rios cristalinos Cachoeira murmurante Pastaria verdejante Onde a manada remói A flor do maracujá Desabrocha perfumosa Abelha silenciosa Com seu suco o mel constrói Quando forma o mormaço O céu verte a neblina As gotas tão cristalinas Vão caindo sobre o chão Vai regando os vegetais Prodígios da natureza Cheia de encanto e beleza A mais sublime criação Lá no ocaso O sol esconde Vai pra outro continente No espaço de repente Surge o branco luar Eu fico do meu caseto Contemplando extasiado O recanto abençoado Que Deus fez pra eu morar Música Com seu suco o maracujá Com seu suco o maracujá Com seu suco o maracujá